E aí seus molacabados, bom com vocês? A Lander perdeu muita qualidade de 2020 pra cá E eu quero bater um papo com você E analisando a inversão de valores A inversão de alguns valores Enquanto a Lander cai a qualidade Essa aqui que foi muito criticada por todos nós Melhora Mas antes eu quero pedir pra você Deixar o joinha Se inscreve aqui no canal Se você já é inscrito, verifica a sua inscrição O robô do Youtube tá tirando a inscrição de vocês Então dá uma verificada pra ver se você continua inscrito ou inscrita E aproveita pra ativar o sininho Porque assim o robô desgraçado do Youtube Vai entender que você gosta do pior canal do Youtube É sério gente, me dá essa força E se você que já me acompanha Puder me ajudar, já deixa logo o joinha Porque ajuda muito Tá bom? E deixa o seu comentário, né? Tudo isso ajuda Tá? Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Vale a pena, tá gente? Todo dia eu coloco promoções dos meus patrocinadores Lá no Instagram Além das tretas Do canal Tem muita treta lá dos trouxas que ficam comentando Que eu boto lá no Instagram Tá bom? Seguinte Inversão total de valores, né? Royal Infield veio pra cá com a Himalaya BO, três anos de problema De Himalaya Os caras demoraram três anos pra poder resolver o problema da Himalaya E esse mesmo período A Lander Do picolé de chuchu e amarra Vem perdendo qualidade Exatos três anos Desde 2020 A Lander vem perdendo qualidade E muita qualidade, galera É uma queixa recorrente de todos vocês Quanto a Lander Deixa eu só fazer antes de Eu sei que vai ter algum trouxa Dizendo Como é que o cara montado no Himalaya Nessa porcaria indiana Vai falar mal da maravilhosa Incrível Cabriocrática Inoxidável Opa, inoxidável não Ela é oxidável sim Lander 250 Uma moto Que os chuchu lovers Não permitem Eu não tô nem aí Se você não permite Problema é seu Mas eu vou falar aqui Essa moto aqui em Himalaya No primeiro lote Nos primeiros Eu vou dizer no primeiro ano Teve tanto BO, galera Problema no bocal do tanque Problema no painel Que virava aquário de beta Peixe beta Muitos problemas Mas muitos problemas, galera Fora a questão Do cabeçote Que dava pau, né Descomprimia lá a moto O motor ficava sem compressão Dava aquela trinca no cabeçote Porque a moto Ela veio toda despreparada Na estequiometria Na mistura a combustível Gente, muito problema Muito problema mesmo Outros detalhes também De má qualidade da moto Falta de controle de qualidade Isso durou Praticamente três anos Claro Antes do modelo Final Assim De resolução Que é o modelo 2022 O modelo 2021 Já veio melhorado Já tem algumas modificações Principalmente No painel Nas borrachas No bloco ótico Que não trincava mais O plástico do bloco ótico Eles melhoraram Então a Royal No decorrer De 2020 E 2021 Eles já melhoraram a moto Que teve seu Seu início de vendas Aqui no Brasil Em 2018 Veio toda bugada E os caras Vêm fazendo um trabalho De melhor De aperfeiçoamento Da moto Nesses últimos três anos E é notável Gente Como essa moto Melhorou É notório Notável Quem tem Quem já teve E pegou A 2022 Até a 2021 Que ainda dava Problema no cabeçote Porque O problema Do remapeamento Só foi Resolvido No final de 2021 Ainda assim Alguns defeitos Que a gente via Já tinham sido Resolvidos E outra coisa Essa moto Ela já vem Com aeroquipe Né Ela Ela tem um excelente Acabamento Antioxidante Eu digo isso Porque eu moro Numa cidade Litorânea Salvador E a minha 2020 Que não era Nem tão bem Cuidada assim Eu não ficava Me preocupando Em lavar tanto Tirar o sal E ela ficava Na capa Tá E a minha 2020 Não tinha Um ponto De ferrugem Um ponto Não tinha Tá Essa aqui é A 2022 Tá Excelente também E eu comprovei Que a Royal Essa moto aqui Específica A Himalayan A Interceptor Não Tá Mas a Himalayan Específica Ela tem um excelente Acabamento Antioxidante Nas peças E Dura Legal Tá Pra você que mora Numa cidade litorânea Claro Fazendo aí o mínimo De cuidado O mínimo Tá Essa moto Vai durar muito Aí vamos lá Vamos pra Pra nossa amiguinha Enquanto três anos De evolução Dessa moto Claro Essa moto ainda tem Muita coisa pra evoluir Não é uma moto perfeita Não tem moto perfeita Mas Quando a gente fala Da Lander Galera Além de ter O problema crônico Que a Yamaha Nunca resolveu Aqueles problemas Crônicos De sempre Principalmente Quando a gente fala Do cubo da roda traseira Que é uma coisa De certa forma Simples De se resolver Você vai pra onde Amigão Você tá jogando seta Que loucura Cara É uma tiazinha Meu Deus Ai ai Olha só Causão Gerando caos No trânsito A tiazinha ali Bom Lander Com o problema No cubo Da roda traseira Que a Yamaha Nunca resolveu Eu tô falando De Lander Galera Mas Leia-se Teneré Tá Teneré 250 Galera Nunca resolveu Esse problema A Yamaha Sabe que isso Dá problema A Yamaha Tem total ciência Que isso é um problema Crônico da moto E eles nunca Resolvem Nunca resolvem Quem tem Tanto Lander Quanto Teneré Sabe que isso aí O cubo da roda traseira Vai dar pau E a gente tá falando De uma moto Que é trail É feita pra aguentar O tranco E os caras Não resolvem Uma coisa simples Tá Problemas de oxidação Todas as motos Yamaha Tem problemas De oxidação Uma coisa meio que Fora completamente Do prumo E sem noção Uma marca Com todos os seus modelos Tendo problema De oxidação E a gente tá falando De uma marca japonesa Pô O Japão fica numa ilha Praticamente é um país Litorâneo Os caras Exportam essas motos Pro mundo inteiro Tudo bem A moto é montada Aqui no Brasil Beleza Mas todas as outras motos Japonesas Que são importadas Da Yamaha Elas tem problemas De oxidação Isso é uma coisa Crônica De todas as motos Da Yamaha Mas falando da Lander É mais absurdo ainda Porque a gente sabe Que a Lander Não tem acabamento Em peças de alumínio É tudo aça Tudo ferro E ao menos Os caras Eles se preocupam Em dar um acabamento Extra De proteção Antioxidante Galera Quem tem Lander Teneré Sabe do que eu estou falando Principalmente quem mora Em cidade litorânea Se não tomar Um máximo De cuidado Perde a moto Simplesmente perde o quadro Perde completamente a moto Tá Além de outros Galera Eu vou citar Três problemas Tá Mas existem Outros problemas Crônicos Que só comprovam A decadência Dessa moto Que é uma moto Que tem um motor durável Sim Tá É uma moto Que é consagrada Motor consagrado Motor que já tem aí Quase duas décadas De mercado Mas É notório Que desde 2020 Ou seja Três anos De decadência E essa moto Ela não evolui Ela involui E aí eu vou dar um exemplo Que muitos de vocês Que tem um anda Desde 2020 Já percebeu Que é o retentor Das bengalas Os retentores das bengalas Da suspensão dianteira O retentor Não dura nada Já parte E já tem vazamento Na bengala Na suspensão dianteira Por que? A Yamaha A gente sabe Que teve problemas Seríssimos De Na cadeia produtiva De logística De peças Parou várias vezes Durante a pandemia Várias vezes Gente Tá Só pra vocês terem ideia No ano passado Primeiro semestre De 2022 A Yamaha Do Brasil Ela fez redução Na produção De praticamente Todos os seus modelos De baixa cilindrada Foram seis meses De redução De produção Não parou Mas reduziu a produção Isso é um indício Muito sério De que eles estão Com problema Na cadeia produtiva De insumos De peças Enfim E aí o que eles Provavelmente fizeram Eu tô falando provavelmente Porque eu não tenho como Provar que eles mudaram De De Fornecedor Mas é notável Que quem tem Uma lander Anterior a 2020 Não tinha problemas Com os retentores Quem tem Teneré Lander Não tinha esses problemas Tão severos De quem tem Hoje uma lander Uma lander Teneré não Porque a Teneré Saiu de linha Em 2018 Mas quem tem Uma lander Que comprou em 2020 Sabe do que eu tô falando Os retentores Não valem nada Aí o que eles fizeram Agora em 2022 Modelo 2023 Colocaram Guardapó Que é aquela sanfonia Na bengala Pra poder minimizar O problema Minimizar Então percebe-se Que eles reduziram Aí a qualidade Das peças E aí o que isso pode Acarretar A gente viu aí Mais um problema No tanque de combustível Que eles fizeram um recall O suporte Do filtro de combustível Ele parte E ele fica Em atrito Com o tanque Gerando Possível vazamento Por que que isso Não ocorria antes Então São coisas Que a gente percebe Que a Yamaha Cada vez mais Vem sendo Negligente Quanto a lander Que é uma moto Que o brasileiro gosta Confia Eu mesmo Sempre indiquei Confio Mas galera A gente tem que ficar esperto O lander tá vendendo Bem É uma moto Que eu gosto Ainda confio Mas Yamaha do Brasil Presta atenção Vocês tem que dar Mais atenção Ao produto de vocês Resolver os problemas Crônicos Resolver os problemas Que sempre ocorreram Os crônicos E resolver os problemas De qualidade do produto Tá Sem isso Como é que vocês vão cobrar Os absurdos 27 mil reais Dessa moto Então É uma observação Que vocês tem que fazer É um problema Que deve ser resolvido E não tem Não dá pra passar a mão Não dá pra passar a mão Na cabeça Da Yamaha Em relação a lander Tá bom gente Vou aqui pegar meu almoço Eu já sou cliente aqui Desse restaurante Há mais de 20 anos É a venda E Maravilhoso isso aqui Eu gosto muito Desse restaurante E Vim pegar meu almoço Aqui Porque não dá pra pagar 25 reais No Não tem condição nenhuma De pagar 25 reais No No transporte Deixa eu ver se dá pra parar aqui Enfim galera Tá aí Esse é meu comentário De hoje Deixe seu comentário Deixa eu parar aqui na sombra Antes de fechar o vídeo Deixe seu comentário Tá bom Quero saber a sua opinião O que você acha Se Você tem uma experiência Com lander Com tenere Deixa seu comentário Eu quero saber Você que já teve Você que tá passando Por algum problema Deixa aí seu comentário Eu quero saber exatamente O que você pensa Sobre essa situação De redução de qualidade De uma moto Excelente E o preço não baixa não Viu galera A qualidade cai E o preço não baixa E aí vocês percebem A loucura Porque A Himalayan Vem melhorando a qualidade No decorrer dos anos E a Lander Uma moto que eu sempre indiquei Uma moto que eu sempre elogiei Perdendo qualidade Deixa aí nos comentários Eu quero saber a sua experiência Com tudo isso Tá Beijo Valeu Tchau 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 Tchau